Touro, darô, amor, o que vem pra você no amor? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Paulo, esse é o canal Despertar Consciente. Vou fazer pra vocês hoje a leitura no campo do amor. É uma leitura temporal, é o momento que você chegar aqui, é o momento certo. É uma leitura coletiva também, então adiclui a sua realidade. Não é soar tudo com você, mas saiba interpretar da maneira correta na sua vida. Fique até o final do vídeo pra você receber a mensagem na íntegra. Se já é inscrito no canal, gratidão por voltar. Se ainda não é, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente se assim for tocar no seu coração. Vamos ver então o taurino, taurino que vem pra vocês aqui. O 10 de ouros, uau, a rainha de paus e também o valete de copas aqui. Estamos falando, taurino, taurino, momento de amor. Muito inspirador. Novas oportunidades, você segura e pleno. Então se você está numa relação, é o momento de você talvez ampliar algo aí. O 10 de ouros vem falar de estabilidade, vem falar de segurança. A rainha de paus é aquela energia que fala assim, que sim, eu já sei o que eu quero. Eu sei o caminho que eu quero seguir. Eu sei a relação que eu quero. E o valete de copas vem falar de possibilidades, oportunidades. Então aqui falamos, pra quem está numa relação, pra quem busca um relacionamento, também pra quem busca a reconciliação, está positivo em todos os aspectos. Basta você fazer o seu movimento. Colocar em evidência o que você de fato quer, para poder manifestar essa maravilha. Para poder construir uma família, para poder evoluir de fase, talvez. E se você já está numa relação, para poder melhorar a cada dia, aquilo que você busca. E pra quem busca relacionamento, também está muito positivo. Uma oportunidade de viver. É uma oportunidade um pouco assim, não é tão... Não é como um cavaleiro de copas que vem oferecer uma oportunidade segura. Mas aqui vem oportunidades. Então perceba. Perceba qual a importância que tem. E se você está buscando uma reconciliação, tenha muito diálogo, tenha muita empatia. Realmente sinta no coração, se você quer isso profundamente. E abra o seu coração para aquele ser que está no seu campo aí, esperando uma conversa franca. Assim, a leitura seja franca com você mesmo. Já saiu aqui, um cavaleiro de espadas, comunicação rápida, comunicação veloz. Então alguém vai falar com você. Alguém vai lhe mandar uma mensagem. Ou você vai mandar uma mensagem à extrema. Vem falar que você está num método de equilíbrio. Você está num momento sendo guiado para poder manifestar essas novas condições do amor. E muitas vezes a estrela vem falar de cura também. Talvez você esteja num momento de cura. Você curando suas emoções para poder realmente manifestar um amor muito bonito. Ou falando em movimentação, vem o oito de pausa. Então vem uma notícia aqui para você. Comunicação vai ter. Saiu aqui o cavaleiro de espadas, saiu o oito de pausa junto com a estrela. Então a comunicação vai estar realmente muito aforada nesse período aí, quando você chegar aqui. Então talvez você receba uma mensagem que há muito que você está esperando. É alguém que você jamais imaginava. Então quando você menos espera, bate a porta e vem a mensagem que você tanto esperava. E vai despertar em você algo muito profundo. Pode ser que mexa com as suas emoções mais profundas e traga para você aí memórias de uma situação que você era muito feliz. Ou ou menores que algo que você precisa olhar para curar. Então perceba qual gatilho vai disparar no momento que você receber essa mensagem. Para que você possa realmente usufruir desse momento aí dessa abundância. E dessa plenitude no amor. Aqui, orar com o Jardim dos Anjos vem falar da consciência. Então é exatamente isso. Vem falar também da integridade. E também a carta da paixão. Então é isso. Você poderia viver aí paixões, mas tenha consciência. De que quando você se envolve com alguém, não é só você. E uma paixão é muito alinhada com esse paleta de copas aqui. É muitas vezes muito rápido. Assim como é uma comunicação. Então se é uma paixão que você quer, deixe claro para outra pessoa também. Então perceba o quanto é importante você ter consciência de qual perfil de amor você quer. De que maneira você quer se relacionar. E acima de tudo, mantenha a sua integridade. Também não permita que outros brinquem com os seus sentimentos. Não permita que outros invadam o teu campo. E que você precise se subjugar ao outro ser. Então mantenha a sua integridade. A pessoa quando perde a integridade, ela está muito apegada. Está muito apaixonada. E acaba por não saber. Saber fica uma ilusão. Temos aqui a carta da paciência. Falando de paciência. Temos a carta do anjo da guarda. E temos também a carta do posicionamento. Então aqui também pede para você ter paciência dentro de uma relação. se conectar ao anjo da guarda, servindo com a Estela. Se conectar ao espiritual, ao seu anjo da guarda. E quando você tiver um momento de dúvida sobre algo, alguma coisa, peça para que o seu anjo da guarda lhe dê essa informação. E se posicione dentro de uma relação. Se posicione para você ter segurança, para você ter certeza de que esse é o caminho que eu quero. Quando você se posiciona, muitas vezes você rompe alguns padrões que estão, de uma maneira, acomodados. E começa a apimentar novamente. E despertar uma paixão. E talvez isso está fazendo falta dentro de uma relação que você está vivendo. Ou que você quer viver. Então perceba como as energias estão alinhadas. Você abre com dez de ouros, que é o que você alveja. Mas para você chegar nesse dez de ouros, você precisa ter paciência. Você precisa ter posicionamento. Você precisa ter consciência. E também muita integridade de saber quem você é. Se valorizar. O universo, no momento que você estiver pronto para se transformar, ele vai te dar oportunidades muito positivas. Então perceba quanto é importante você estar na carta da vitória. Em alinhamento com você mesmo, para que você possa manifestar essa vitória no amor. Perceba que tem um coração em volta desse anjo aqui. E vem uma luz emergindo aqui e alimentando tudo isso. Isso é a vitória. Então perceba quanto de coisas bonitas tem para você no campo do amor. O anjo da vitória vem falar para você. Você pode, você merece. Você merece esse dez de ouros. Então se posicione. Se coloca em uma condição de perecedor. E toda essa abundância amorosa vai se manifestar na sua vida. Taurene, Taurene. Parabéns. Que bela leitura. Gratidão por terem ficado comigo até esse momento. Se inscreva no canal. Curta esse vídeo para que o YouTube distribua para mais pessoas. Se ainda não são inscritos. E aqueles que já são. Gratidão por voltarem. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.